Fiz mal pra mim, me humilhou, fez da minha vida um inferno Me fez chorar, me fez beber, depois de me jurar amor eterno Por sorte que eu acordei pra vida, vou te atender mas nunca mais me liga Escuta, eu na baladinha, te esqueci, tá superado Tô bem melhor, assim, sem você do meu lado Escuta, eu na baladinha, te esqueci, tá superado Tô bem melhor, assim, sem você do meu lado Quando escuta a gente na baladinha, dói, não é lá, não, diz Fiz mal pra mim, me humilhou, fez da minha vida um inferno Me fez chorar, me fez beber, depois de me jurar amor eterno Sorte que eu acordei pra vida, vou te atender mas nunca mais me liga Escuta, eu na baladinha, te esqueci, tá superado Tô bem melhor, assim, sem você do meu lado Escuta, eu na baladinha, te esqueci, tá superado Tô bem melhor, assim, sem você do meu lado Escuta, eu na baladinha, te esqueci, tá superado Tô bem melhor, assim, sem você do meu lado Escuta, eu na baladinha, te esqueci, tá superado Tô bem melhor, assim, sem você do meu lado Brunho e Davi, MC Isaac, Laona Prada